A Secretaria de Administração Penitenciária divulgou um balanço do que foi apreendido nos presídios entre janeiro e agosto deste ano. As informações com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo, de acordo com a CEAP o aumento foi de 26% no número de materiais ilícitos apreendidos nas unidades prisionais entre janeiro e agosto. Mais de mil objetos, entre eles vários tipos de drogas, celulares e chips, foram apreendidos por policiais durante as revistas que só este ano 45 já foram realizadas. Os visitantes que foram flagrados tentando facilitar a entrada desses objetos proibidos nas unidades foram detidos e encaminhados a delegacias aqui da capital. A CEAP também informou que além dessas revistas para impedir a entrada dos objetos ilícitos, eles também reforçaram a segurança nas unidades prisionais para manter a ordem entre os internos. Eu volto com você no estúdio. E mais de 30 toneladas de drogas foram apreendidas nos últimos dois anos aqui no Estado. Este ano já são 17 toneladas. Mas de onde vem toda essa droga? É o que a gente vê na primeira reportagem especial sobre a rota do tráfico dos repórteres Juscelio Paiva e Gato Júnior. Prisões e mais prisões. Apreensões e mais apreensões. A Polícia Civil fez mais uma apreensão de drogas. Dessa vez 400 quilos de maconha do tipo skunk avaliados em 4 milhões de reais. Só nos nove primeiros meses deste ano foram 17 toneladas de drogas tiradas das mãos de traficantes e narcotraficantes. A maioria, maconha do tipo skunk e cocaína. Segundo a polícia, nos últimos dois anos, mais de 30 toneladas de drogas foram apreendidas pelo Sistema de Segurança Pública do Estado e pela Polícia Federal. No aeroporto internacional Eduardo Gomes, homens e mulheres tentam com frequência embarcar com droga no corpo para outros estados. Essa mulher foi, por quase uma década, usada como mula. Ou seja, paga por traficantes para transportar drogas do Amazonas até ser presa em 2012. Transportava com outras mulheres, ia para outra cidade, pegava e trazia. Chegava aqui, eu tinha meu pagamento. Hoje ela responde pelo crime em liberdade. Fui presa, né, eu passei anos traficando, passei o pão que é diabo maçã na estrada, fiz de tudo. Eu só não me prostituí porque eu não consegui. Eu ainda dizia até assim, eu até falei assim, poxa, eu queria ser uma puta do que transportar droga. Em todas as zonas da capital foram feitas grandes apreensões. Mas são nas embarcações em rios do Amazonas que a maior quantidade de droga foi apreendida. Mas de onde vem tanta droga? A pergunta não é difícil de responder. De acordo com a Polícia Federal, vem da Colômbia e do Peru, que com o Brasil formam a tríplice fronteira. Aliás, Peru e Colômbia são os maiores produtores de cocaína e maconha do mundo. A maior parte desse entorpecente é escoada por Tabatinga, município amazonense com pouco mais de 50 mil habitantes. O nosso foco aqui da Delegacia de Repressão e Entorpecente é no tráfico internacional, nesses grupos que se organizam de uma forma estruturada, dá uma evidente divisão de funções bem delineada, em que há o fornecedor no estrangeiro, há pessoas na fronteira que cuidam da logística desse transporte até o principal ponto de distribuição, que é Manaus. O grande problema hoje é barrar a entrada de drogas aqui no Amazonas. O motivo? As rotas usadas pelos narcotraficantes. No Amazonas, os rios são as estradas se comparados com outros estados brasileiros. E essa máxima é seguida à risca pelos narcotraficantes. E rios como esse aqui são apontados pela polícia como as principais rotas para o transporte da droga, que chega até Manaus. O ponto de distribuição é Manaus. A partir daqui a droga se destina para todo o território nacional e também para o exterior. Uma das formas de distribuição dessa droga se dá via aérea, em que a gente também tem intensificado a repressão nos aeroportos. Esse ano a gente já apreendeu mais de 700 quilos no aeroporto. Uma das principais rotas do narcotráfico é pelo Rio Solimões. E grande parte do entorpecente passa por Manacapuru, na região metropolitana de Manaus. Além do município, o Rio Solimões banha outras cidades, que também são usadas como rotas pelos narcotraficantes. Amanhã, na segunda matéria especial, você vai conhecer mais das rotas usadas pelos narcotraficantes e como a polícia atua para prender as organizações criminosas. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Até amanhã.